Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, estamos indo de volta pra casa, as feras acabou Estamos organizando aqui já as coisas que a gente trouxe, Maria tá ali ó, vem cá Maria E a gente tá indo pra casa, tá se organizando já pra gente pegar o carro pra ir É gente, enfim, vou sentir saudades daqui, nem que sabe quando nós vai vir de novo né Arthur É isso aí, pois é, como vocês viram aí o vlog, a gente fez bastante vlog, gravamos tudo pra vocês aqui na praia Tiramos várias fotos, a gente gravou vários vídeos, andou de quadriciclo, foi ótimo Foi maravilhoso E Maria morrendo de medo e eu nunca andei, gente Porque assim, eu tava, gente, imagina Fala tua experiência, Maria Imagina, imagina Arthur descer aqui e esse negócio virar, dar uma rabiada, eu com medo de cair E o povo tudo indo olhando, meu Deus Pois é, a gente tá organizando as coisas pra pegar o carro pra ir, quando a gente já estiver indo Eu vou mostrando mais algumas coisas, tá certo? Mas fim das férias, mas foi bem ótimo como vocês viram Tchau 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 Galerinha, como vocês estão vendo, já chegamos em casa A viagem foi perfeita, essa viagem que a gente fez de três dias pra passar o Réveillon na praia Foi perfeita, não foi Maria? Fala tua experiência Foi, gente Ai, eu amei, gente, já tô com saudade de ir lá Foi, Maria criou vários fanfics, que se vocês acompanham o Instagram dela, conta aí, Maria, pra galera Não, gente, só ir lá, mas já saiu, eu acho Pois é, ela criou um fanfic na cabeça dela, de um vizinho que morava lá perto É isso E acabou dando errado, não foi Maria? Foi Mas é isso, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi incrível Esses vlogs que a gente fez, a virada do ano também Todos os vídeos da viagem foi perfeito Passamos três dias lá, mas foi, parece que era um mês Cada momento foi incrível Cada momento foi incrível Espero muito que vocês tenham gostado E se Deus quiser, em breve, faremos mais viagem aqui junto com a família E tomara que nós voltem, né, gente? Pois é Tomara que nós voltem Se Deus quiser, fazemos mais viagem com a família K22 E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau